Tudo bom Adriana? Como é que vai você? Muito obrigado pela sua pergunta da Adriana. Meu neto tem asma e usa bombinha só quando está doente. Ele precisa de usar bombinha diariamente? Adriana, tem que entender qual o tipo de asma que seu neto tem, se é uma asma intermitente, se é uma asma persistente. Ele tem que entender qual o tipo de asma que ele tem ou de bronquite. Porque se for uma asma persistente, realmente ele tem que tomar a bombinha durante um bom período para tirar o processo inflamatório do brônquio. E essa própria imagem aqui é bem interessante que o Daniel escolheu, que vai ajudar bastante vocês a entenderem por que a asma tem que ser tratada. De um lado a gente tem um bronquio aberto, um bronquio normal, completamente normal, onde o ar passa ali normalmente. Do outro você já tem um bronquio inflamado e nesse bronquio inflamado você já vê um certo tipo que a gente chama de remodelamento brônquico, ou seja, a substituição do tecido do brônquio por tecido cicatricial. É remodelamento para tecido cicatricial. Então esse bronquio aqui normal, se não tratado, ele vai evoluir para esse. Você vê que você diminui o calibre do brônquio e ao mesmo tempo você diminui a expansibilidade dele. Então isso com o passar do tempo você não vai tendo só um quadro obstrutivo, você vai ter um quadro obstrutivo e restritivo. Você vai restringir, ele não vai ter elasticidade adequada para expandir o pulmão. Então a gente tem que entender direitinho o que está acontecendo com o seu neto para poder dar o tratamento adequado e fazer com que ele não desenvolva para esse problema aí. Senão daqui a pouco quando ele estiver mais velho ele vai estar com um processo restritivo. Esse processo restritivo é incapacitante inclusive. Ele é considerado como um processo incapacitante. Aquele paciente que não consegue dar cinco passos que ele começa a sentir falta de ar. Que muitas das vezes ele precisa de uma bomba de oxigênio ao lado com um catéter de oxigênio para ele respirar. Aquele oxigênio só assim ele se sente confortável, entendeu? Então não pode acontecer isso, entendeu Adriano? A minha orientação é essa. Não deixe que aconteça. Criança, quando tratada adequadamente, é muito difícil acontecer. Praticamente impossível se tratar adequadamente. Mas o tratamento tem que ser feito o mais precocemente possível, tá? O que eu oriento que você faça? Aqui o YouTube não tem o objetivo de dar consulta a médica. Aqui o nosso objetivo é dar um norte de orientação para vocês para que vocês busquem o melhor tratamento sempre com o médico, né? E pelo menos informações gerais para melhorar a qualidade de vida de vocês. Conhecimento e a qualidade de vida. Mas não informações específicas médicas. Você pode entrar em contato com o nosso, nossa telemedicina. Tem uma médica lá, a doutora Maria de Fátima. Ela pode entrar em contato com você. Ela é pediatra. E você manda uma mensagem assim, eu preciso de uma consulta com o pediatra. Tá? Então ela vai ligar para você e vai conversar um pouquinho. Saber o que está acontecendo nesse processo de asma-brônquica do seu neto. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau. 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 Obrigado.